No Brasil, nós temos que um quarto da população não vive em segurança alimentar. Isso significa que elas não sabem se terão o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. E é justamente aí que eu atuo, no combate à fome e ao despediço de alimentos. Eu não sou mais uma jovem empreendedora, mas eu acho que eu fui uma pioneira e estou muito feliz mesmo de estar aqui com o meu grande amigo Alex Atala, que me apoia desde o começo, muito obrigada. A gente tem lá um filme institucional dele, há quase 15 anos atrás, fazendo uma receita de melancia grelhada. E assim, eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu trouxe uma apresentação no formato um pouco diferente, a gente vai ver então. E aí, no final, eu volto, tá bom? Obrigada. É isso. Quando meu querido amigo Alex me convidou para falar hoje, concordei na hora, pois honro muito o seu trabalho. Sempre penso que se mais pessoas que trabalham com alimento, como ele, tivessem outro entendimento e cuidado com o mesmo, estaremos em um outro patamar de desenvolvimento humano. Todos os que estão aqui hoje vieram falar sobre temas que relacionam o alimento ao ser humano, como este se alimenta e como produz a sua comida. Porém, antes disso, existe uma questão fundamental. Será que todas as pessoas comem? Absurdamente, existem milhões de pessoas que não comem, ou pelo menos não comem o suficiente, e sofrem todas as consequências dessa carência, apesar de termos, acredite, muita comida sobrando. Por que isso acontece? As respostas podem ser complexas, mas, no fundo, é porque deixamos que aconteça. Simples assim. Acredito que são as nossas escolhas individuais que vão se tornar nossas escolhas coletivas que constroem a realidade à nossa volta. Sem dúvida, o alimento é um tema que apetece a todos de diferentes formas, pois se relaciona com tudo que é humano. A função do alimento começa na base da vida, é uma função biológica, fisiológica, mas vai além para tudo que se relaciona com o humano. O alimento conecta tudo e todos. O fato é, é que sem o alimento, o ser humano não sobrevive. Daí, estar no centro de todas as relações sociais e humanas, decidindo, inclusive, sobre guerra ou paz. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Desde que me conheço por gente, sempre me comoveu ver pessoas passando necessidades. Parece que eu tinha um imã que me conectava com os olhos dessas pessoas, principalmente as crianças. Já repararam? As pessoas expressam com os olhos a sua carência e o seu abandono. Quando eu entrei na faculdade de economia, muito ingenuamente, achava que aquela disparidade de renda gritante era fruto do país ser muito grande e difícil de ser administrado. Estávamos em 1980 na PUC do Rio de Janeiro. Bom, eu fui crescendo e amadurecendo e percebi que, na realidade, o que acontece de bom ou de ruim é fruto única e exclusivamente das nossas ações. Está tudo aqui, ó, nas nossas mãos. Em um determinado momento, por não querer ser conivente com tudo que eu não concordava, eu tive um diálogo interno, onde eu me perguntei se eu ia só ficar pensando ou se eu faria algo a respeito. E naquele momento, naquele exato momento, eu resolvi colocar as minhas aptidões profissionais em prol de um bem maior. Resolvi fundar, então, a ONG Banco de Alimentos, que neste ano completa 20 anos de idade. Fundei a ONG com o propósito de combater a fome e o desperdício de alimentos. Fome significa qualquer tipo de carência. E a fome de alimentos é a carência mais absurda que existe. Vocês têm ideia do que é ficar com fome? Do que é ficar sem comer? Pois é, é muito ruim. Vocês podem fazer um exercício, experimentar se quiserem, fazer um jejum forçado, sem nenhuma data religiosa ou qualquer coisa assim. Comer metade ou um quarto do que você gostaria de comer em cada refeição. Ou simplesmente não comer nada mesmo. E ainda ver na TV aquela abundância, nos restaurantes, nas ruas, nos mercados, e descobrir que tudo que é produzido no mundo vai, um terço vai parar no lixo. Sim, no lixo. Isso é cruel. Aliás, você pode nunca ter se atentado por não ser a sua realidade. Mas ficar sem ter o que comer, em quantidade e qualidade, tem um grande impacto na vida das pessoas. Significa, por muitas vezes, condenar uma criança, ainda no ventre de uma mãe desnutrida, a ter seu desenvolvimento fetal prejudicado e já chegar nesse mundo também desnutrida. A fome gera instabilidade política e social, dificultando ainda mais os esforços do Estado em reduzir a pobreza a longo prazo. Em suma, a fome compromete a qualidade de vida, a dignidade e o futuro de milhões de pessoas. Gera exclusão social e vergonha. Acredito que a fome, além de acabar com o potencial da vida de um cidadão, acaba afetando todos nós, pois nós vivemos em rede, hoje mais que nunca. Se as pessoas não se desenvolvem integralmente, a sociedade também não se desenvolverá da mesma forma. Pois é, essa briga foi a que comprei há quase 20 anos. Não foi nada fácil, como vocês podem imaginar. Tive que quebrar um monte de paradigmas. Não se pode doar comida. Você vai ser presa. Você vai estragar a sua vida. Você é louca. O que você vai fazer? Você podia ficar em casa, curtindo a vida? Louca! Foi isso que eu mais ouvi naquela época. Mas eu não desisti. Aquilo já estava decidido dentro do meu ser. Mandei mais de 400 cartas para a indústria e só tive 5 respostas desejando boa sorte. No começo, eu só consegui conquistar doadores de frutas e legumes, com quem falei pessoalmente. Mas valeu muito a pena, como vocês poderão constatar a partir de agora. Desde o primeiro momento, eu queria combater a fome na prática, alimentando as pessoas que vivem em carência alimentar e risco social. Isto já era um desafio enorme por si só. Fazer na prática o que não era feito de uma forma sistematizada. Mas eu queria ir além. Queria acabar com a fome na sua origem. Isto é, na forma como nós estamos atuando, agindo dentro deste mundo. Quando eu pensei na ONG, eu já pensei que ela teria três pilares distintos, mas interligados. A ONG alimenta, ela educa e ela transforma. Mesmo em condições que possam não ser as ideais, eu posso dizer com muito orgulho que nesses quase 20 anos agora, eu já doei mais de 7 milhões de quilos de comida. Mais de 10 mil pessoas já assistiram ao nosso programa escolar, que se chama Alimentando a Transformação Social. E eu posso garantir para vocês que essas crianças já foram picadas com a vontade e com o entendimento de que elas são capazes de fazer um mundo melhor. Quais são os fatores que perpetuam a fome no mundo? É claro que a primeira coisa que vem à nossa mente é a ausência de políticas públicas adequadas, que garantam o acesso ao alimento e que combatam o desperdício dos mesmos. Mas existe uma parcela da responsabilidade civil que é nossa. Seja porque consumimos de uma forma irresponsável, inclusive temos nossa cota gigante na geração de desperdício de alimentos, seja porque não pressionamos o governo para tomar as atitudes corretas. Existem lugares onde os alimentos não chegam. Existem também lugares onde chegam, mas a população não tem condições de acessá-lo, de comprá-lo e consumí-lo. Eu gosto muito do provérbio que diz que se não mudarmos o rumo do barco, ele irá exatamente para onde está se dirigindo. E nós temos que nos perguntar para onde queremos dirigir o nosso barco. É para onde estamos indo que queremos ir? É para essa geração de pobreza? É para esse não uso da nossa riqueza? É para esse desperdício generalizado? Será que é para aí que queremos seguir? Eu acho que não. Como é que a gente pode mudar a direção desse barco? Sem dúvida nenhuma, a educação é importantíssima. Nós podemos fazer uma revolução através dela. Uma revolução de paz, uma revolução de amor, uma revolução de desenvolvimento, evolução social. Com que conhecimento verdadeiro nossas crianças e jovens estão sendo formados? Quando estão? A educação que eu penso vai muito além da grade do ensino atual. Nossa realidade é fruto de sementes plantadas em nosso passado. Da mesma forma, as sementes que plantamos hoje renderão os frutos do nosso futuro. E que frutos nós vamos querer colher? Vai depender do que plantarmos hoje. Não existe nenhuma frase mais verdadeira do que a gente colhe o que a gente planta. E eu espero que todas as nossas sementes não contenham nenhum tipo de demagogia ou egoísmos antissociais. Eu quero que a semente que a gente plante seja uma semente de paz, de construção, de amor, de abundância, de carência zero. Políticas públicas serão discutidas aqui neste evento. Então, não vou me aprofundar nessa questão. Mas acho importante mencionar um louvável impulso, que foi a elaboração do Estatuto do Bom Samaritano, o qual foi encaminhado ao Congresso Nacional em setembro de 1996. Esse projeto de lei ficou parado no Congresso Nacional durante anos, nem chegou a ser votado. Vocês podem imaginar, se essa lei tivesse sido votada, onde nós estaríamos hoje? E o que justifica o fato de ela não ter sido votada até hoje? Nada. Essa lei, esse projeto de lei, ele era muito importante, porque ele exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa fé de alimentos. Ou seja, ele impulsionaria a doação de alimentos. Todas aquelas barreiras que eu sofri no começo da minha vida profissional de empreendedora social não teriam existido se essa lei já tivesse sido promulgada. Na realidade, sempre existe uma forma de fazermos o que é necessário. No meu caso, por exemplo, eu peguei para mim, pessoa física, a responsabilidade do alimento doado. E nunca tive nenhum problema com isso. Porém, precisamos continuar lutando, elaborando leis, não só na área de alimentação, mas em todas as outras, que realmente funcionem e que façam o seu papel social. A mudança começa em cada um de nós. Faça parte, cobre, participe. Lutar contra a fome, as várias fomes, é dever de todos nós, de cada um de nós. Vamos aprender a ser cidadãos responsáveis e conscientes, cuidarmos das nossas inter-relações do planeta. Viver em um mundo sustentável e em paz só depende de nós. Por fim, eu gostaria de agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, mas gostaria de convidá-los a entrar em contato comigo ou com a instituição para que juntos a gente possa conversar mais sobre o tema, porque eu tenho ciência que os 15 minutos que me foi dado aqui hoje não cobriram tudo o que eu poderia e deveria falar com vocês. Assim sendo, me coloco à disposição. Obrigada. Eu ando muito emotiva com os 20 anos que estão se aproximando, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse chegar até aqui, mas a gente chega. E eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Está tudo nas nossas mãos. A gente tem capacidade de fazer diferente, de fazer um mundo sustentável e em paz. tecnologia não falta para nós. Agora, falta sim a gente fazer as coisas corretas. Entender quem nós somos realmente, o que é bom para o ser humano, qual é a nossa relação com a natureza. E isso vai passar, sem dúvida nenhuma, pelas políticas públicas. Eu escutei ontem uma palestra aqui, ela dizia, ela perguntava, vocês acham que a fome vai acabar da 2050? E eu estava me segurando. Vai depender dos governos. Vai depender da educação que as crianças vão receber. Vai depender dos valores e da moral de tudo isso. E que planeta a gente quer ter. Então, eu deixo um apelo. Eu estou muito emocionada com os jovens empreendedores. Eu deixo um apelo que a gente não pare de lutar, que a gente não desista, porque tem jeito. Obrigada. É isso. Aplausos Obrigada.